Um prazer enorme estar com você hoje E hoje, hoje é dia de comemorar que nós temos convidados Não é todo dia que a gente tem convidado, né? Mas hoje eu trouxe, eu pedi para o João Luiz Ensinar um pouco do que ele já sabe para nós Gente, você sabe, eu nunca conseguirei fazer um vídeo triste para vocês Porque eu não sou triste, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa expansiva E jamais conseguiria, né? Então, para mim, todos os dias são dias de comemorações são dias de alegria, são dias de amor muito amor e hoje eu quero passar esse amor pra você aqui nesse momento meu cabelo tá meio assim porque eu acabei de lavar, então nem secou ainda eu ajeito aqui pra ver se fica bom então, aqui é o João Luiz o João Luiz já tem vários estudos e um deles ele vai ensinar pra nós a como meditar olha gente que bênção como meditar de forma simples tua palavra João Luiz eu sou estudante de medicina sou um estudioso da área da psiquiatria e da psicologia em si e vou ensinar um pouco pra vocês a parte da meditação é uma é uma técnica pouco difundida aqui no ocidente, mas muita gente quer fazer, mas lá no oriente já é muito comum muita gente faz desde a infância e até a idade a idade mais senil a idade mais velha e ao longo do tempo vai melhorando essa parte de meditação então eu vou ensinar pra vocês qual é a técnica pra meditar é super simples hum, que bom, é simples? é oba, eu adoro coisa simples vamos João Luiz como é? a primeira coisa que vocês têm que entender é a questão da posição ah, eu não consigo fazer a posição certa pra meditar que aparece muitos muitos filmes falam que a posição é a famosa posição de lótus isso não é verdade isso é um mito você pode fazer com uma cadeira sentado na cadeira você coloca os dois pés bem firmes no chão e na cadeira você não encosta no encosto você fica com a coluna ereta ah tá, então é ereta não pode encostar é, a coluna tem que estar bem certa os dois pés não são firmes e a posição das mãos é tem outras tem vários tipos de posição mas como a gente vai simplificar é eu quero que vocês só coloquem a palma da mão pra baixo de um jeito simples e fique firme na coxa de vocês isso na posição da cadeira agora a gente fecha os nossos olhos sempre deixando a coluna ereta e respira fundo e solta o ar devagar mais uma vez respira fundo e solta o ar devagar fazer isso cinco vezes ah, qual a importância disso? a parte de respirar fundo é importante pra você acalmar você consegue acalmar seu coração e sua parte nervosa também então a gente sempre pede pra respirar fundo e depois soltar o ar há quanto tempo mais ou menos? a gente pode fazer uma contagem mental de quatro segundos respirando fundo aí segura um pouquinho do ar e depois solta e vai contando por oito segundos o que mais, João? depois disso a gente claro, com os olhos fechados a gente depois de fazer cinco vezes a gente volta pra respiração normal a questão é você se concentrar apenas na sua respiração é você esvaziar a sua mente de tudo que estiver ao seu redor é uma dica muito importante tem que ser um lugar silencioso e tranquilo isso é muito importante porque se for muito barulho você acaba aqui e vai perdendo muito da sua concentração e dificulta a sua meditação então você com os olhos fechados vai ficar vai ficar pensando apenas no seu ato de respirar em si que é a sua respiração normal é claro as pessoas falam que não conseguem porque muita coisa vem na mente vem vem coisas do passado do presente do futuro vem problemas vem contas para pagar etc isso é comum pra quem não tem o hábito de meditar mas quanto mais a gente medita mais a gente consegue esvaziar a mente a meditação é basicamente isso é você você ter uma reflexão de si mesmo e conseguir esvaziar a mente dos problemas que estão ao seu redor é basicamente isso a meditação santo João Luiz olha João Luiz passa seis minutos ah meus amores eu aprendi muito e vou praticar isso sempre eu espero eu quero que você deixe seu comentário falando o que você achou o João Luiz é estudante de medicina já está quase terminando a faculdade termina quando João? no próximo ano e uma dica muito importante como a gente está iniciando vocês podem tentar meditar por três minutos já ajuda bastante e olha aí que bacana três minutos apenas então tá agora eu vou me despedir para que o vídeo não fique longo um beijo um beijo na alma eu aprendi isso com um amigo especial e agora eu vou passar isso para você um beijo na alma despede e você João Luiz faz pão tchau pessoal tchau eu amo você amo você espero que tenha ajudado tchau 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 tchau